E a minha próxima indicação de entretenimento hoje é o lançamento nos cinemas que vai ser no dia 31 de agosto As Tartarugas Ninja, Caos Mutante Caramba, é isso aí Ah, eu adoro Tartaruga Ninja, me marcou muito porque Tartaruga Ninja, além de me agradar, agradava meus filhos também Eu lembro quando ia alugar DVDs, ia alugar, acho que fita, né, por causa de fita eu já pegava Tartaruga Ninja É demais, é muito legal Essa aí já é a 30 Essa é a sétima, Luizinho Procriou, né Essa é a sétima É o Master Splitter, adoro o Master Splitter Sim, eu também Filme que já está em cartaz nos Estados Unidos e já é um sucesso absoluto com a aprovação de 95% da crítica cinematográfica O primeiro longa-metragem foi gravado em 1990, fazendo o mundo inteiro se apaixonar pelo quarteto de irmãos com superpoderes que sempre lutam contra o mal nas ruas de Manhattan E sempre comendo uma pizza Rafael, os adolescentes são Michelangelo, Michelangelo, que é o mais engraçado Donatello, que é o mais tranquilo Tranquilo O pacifista Aí temos o Rafael, que é o mais estourado, é o nervosinho, que já quer dar porrada em todo mundo E tem o Leonardo, que é o líder do grupo, que ele tenta sempre fazer com que os outros meninos sigam as ordens de Master Splitter Sim Que é o líder do grupo, né Master Splitter, pra quem não sabe, é o super rato mestre de Kung Fu e sábio Sim, isso marcou uma época Olha ele aí, olha que bonito, olha essa imagem, olha que lindo que ele está O filme, o desenho, nossa, eu gostava demais Eu também gostava Eu cheguei a ter um bonequinho, eu acho Tartaruga Ninja É, eu já tive também Nossa, é outra época E os nomes dessas tartarugas são referência aos grandes artistas renascentistas Ah é, né Sim, é uma homenagem a eles A arte renascentista é um estilo de pintura que nasceu com a proposta de recriar a realidade Com figuras humanas e paisagens naturais, utilizando técnicas de perspectiva e profundidade Que eram características fundamentais para dar realismo às peças, sempre em busca da perfeição As tartarugas ninja 7, estará disponível somente nos cinemas, por enquanto E tem duração de 1 hora e 39 minutos Legal Isso é impressionante Uma dica legal mesmo Muito bacana, hein Tartaruga Ninja 7 E falando em nomes aqui de Leonardo, eu lembrei aqui Sabe qual que é o nome do cantor Leonardo? Não A dupla Leandro e Leonardo? Sabe? Vocês iam lembrar, deve ser um nome bem estranho, né Emival Eterno É isso Emival Eterno José também, né Mirosmar José Mirosmar José Mirosmar Nossa Ainda bem, esses caras tinham que trocar mesmo o nome, né Ainda bem que virou artista, né Ia ter que viver com esse nome aí pro resto da vida Pode ir, meu irmão 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 Pode ir, meu irmão